Olá pessoal, agora vou estar mostrando uma ferramenta que é utilizada, pode ser utilizada para o pessoal que trabalha com sistemas ao vivo, rádios ao vivo, televisão ao vivo, qualquer tipo de comunicação que seja ao vivo. Essa ferramenta chama Gestor de Enquete. Clicando no menu Gestor de Enquete, ele abrirá uma página a qual temos várias opções. Temos a opção de Chat, SMS, Resultado da Enquete, Votação, Enquete, Sim ou Não, Sortear o Participante da Enquete, tanto quanto Editar e Apagar a Enquete e Verificar todas as Enquetes que estão no seu banco de dados. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a ferramenta chamada Chat, SMS. E se Chat via SMS, o que acontece? Ela pode ser usada para comentar sobre o assunto que está no momento. Se o apresentador, o locutor estiver falando sobre um assunto e pedindo para que seus telespectadores ou até mesmo o usuário comente sobre aquele assunto que está falando no momento, ele pode estar vendo o que eles estão mandando instantaneamente e comentando sobre o assunto. E as mensagens irão aparecendo aqui conforme sendo enviadas, sendo recebidas. Então, aqui funciona dessa forma. Aqui fica o número preservado da pessoa que está se comunicando com a rádio ou televisão. Se for televisão, não vai poder mostrar o número, então fica aqui preservado, para que ninguém possa estar incomodando essa pessoa. A segunda opção é Resultados na Enquete. Clicando no Resultados na Enquete, nós iremos obter a enquete, a quantidade de participação e o correto e errado. Aqui não existe nenhuma enquete cadastrada. Então, eu preciso primeiro cadastrar uma enquete. Vamos aqui na nova enquete. Vou digitar uma pergunta. Aparece a enquete. Por exemplo, Qual a capital do Brasil? Aqui embaixo ele pede para digitar a resposta da enquete. A resposta certa. Que seria a Vibre. E aqui, na próxima opção, escolha o dia em que a enquete estará disponível. Essa enquete, você pode agendar ela para qualquer dia. Ela entrará em vigor assim que mudar de meia-noite logo em seguida para o próximo dia. Já vai estar em vigor. Então, eu vou colocar para o dia 20, que é agora. E salvar. Essa enquete, posteriormente, pode ser editada e apagada a qualquer momento. Pode ser utilizada várias enquetes num só dia. Após ter cadastrado a enquete, agora eu posso ter um resultado da enquete. Resultado da enquete. Qual a capital do Brasil? A quantidade de participação. Uma participação. Foi o gasto que nós vimos no chat e SMS. Quantas pessoas enviaram corretamente? 0%. Quantos porcentos enviou errado? A resposta é Brasília. Enviaram o gasto. 100% enviou errado. Se essa pessoa tivesse enviado certo, ou a quantidade de pessoas que enviaram certo, você poderia sortear aqui um participante da enquete. Você clicando aqui, não vai sortear um participante porque ele sorteia os participantes dentro dos que acertaram. Então, aqui não consta a resposta. Então, ele não sorteou dentro dos participantes que acertaram. Outro tipo de votação é a votação por enquete sim ou não. Por exemplo, se está em pauta um assunto relacionado a se a pessoa deve fazer determinada operação, sim ou não. Aqui você vai ter o resultado entre sim ou não. Para isso, precisa estar cadastrado na enquete. Na enquete que foi cadastrada, você cadastra a resposta sim ou a resposta não. Normalmente, se usa a resposta sim, porque é um não, ele tem um tiozinho. Então, alguns celulares são mais simples de digitar não sem um tiozinho. Então, toda resposta diferente de sim vai ser não e vice-versa. Então, aqui ele digitou o guy, digitou o errado, é a resposta não. Então, se ele tivesse digitado sim, seria aqui 100% sim. E aqui você pode sortear a participação como um todo, todos os concorrentes. Então, clicando aqui, participação da enquete. Aqui você vê o final do número telefônico, o protocolo que foi gerado e a resposta que foi enviada. GAS, se ele tivesse entre o sim ou não, se ele tivesse enviado sim ou não, apareceria aqui. E aqui você pode editar e apagar a enquete. Editar e apagar. E listar todas as enquetes disponíveis, que já foram agendadas futuramente ou os que já estão em pauta utilizando. E simples assim, você pode ter uma enquete por SMS e ter uma interatividade muito maior com o usuário. Então, esse é um novo canal que está com certeza em crescimento. Muito obrigado e até a próxima com outras ferramentas.